Voltando ao Bitcoin aqui, ó, o Crote87, é do Canadá, né? Essa é a mensagem do Canadá. Boa noite, Marlon aqui, comenta por favor as melhores formas de comprar P2P e se no curso novo vai abordar isso e como ter o próprio LN Node. Esse curso que a gente tá vendendo na Hotmart, esse curso é básico, é como você comprar em corretora, é como você abrir sua conta, é como você gerar sua paper offline, é como você colocar o Electro no pendrive, é como você usar um celular velho pra assinar sua transação na Blue Wallet. O objetivo do curso é esse, você ser capaz desse Natal, desse ano, você dar de presente pros seus parentes já a Paper Wallet no Natal. O objetivo é esse, você não ser roubado e você fazer sua própria autocustódia. Rodar Node Lightning, Node Cliente Bitcoin, pô, tem vários caras que oferecem esse curso aí, como é o nome do cara do Rio Grande do Sul aí, do Sul do Brasil, que faz, como é, Collin? Diego Collin. Pode procurar lá que ele tem curso disso. A gente espera no futuro fazer um curso mais avançado, mas ainda não vai ser a hora não. E na hora que a LN tá desenvolvendo a plataforma própria, a gente não depender de negócio de empresa, de nada, isso vai sair em algum momento do ano que vem. Em algum momento do ano que vem. Agora, esse curso que a gente tá vendendo agora, vai ser a última vez em real, porque o imposto vai triplicar. E eu não vou ficar vendendo o curso pra dar 20% pro dinheiro pra Lula, não é isso? É aí, professor? Justo. Olha lá, Márcio Luz. Voltando. A melhor maneira de comprar em P2P, eu já falei aqui, eu falo no curso e eu repito de novo, dinheiro em cash na mão de P2P que você sabe onde mora, não é isso? Isso. E nós vamos... Nós vamos... Logo, logo eu terei uma notícia pros alunos. Se for pra fazer PIX, o dinheiro já tá regulado. Se for pra fazer PIX, por que eu não faço PIX logo pra empresa que vai fazer rapidinho, não é isso? Com proteção consumerista legal e tudo mais? Não, o que eu... Eu vou começar a colocar isso nos meus encontros com leitores. Logo, logo. Calma. Primeiro, só eu preciso aprender. A gente fez um encontro agora em Campinas, eu já tava conversando assim, metade da galera já tá ligada. Entrando no clima. Entrando no clima. Já... Não, mas se o cara tem uma riqueza formal... Se o cara pagou a inscrição com o Lightning, teve gente que ainda tá pagando no on-chain, que ainda não pegou a moeda da Lightning, mas aos poucos todo mundo vai se resolver. Então, aguardem que logo, logo a gente vai ter um P2P de segurança e só gente conhecida. Entendeu? Mas se o seu dinheiro vem da formalidade, se o seu dinheiro vem do banco, se aquele dinheiro foi ganho honestamente, declarado, não sei o quê, você não precisa de P2P. Se você precisa de P2P, você tem dinheiro em cash na mão, que você não tem como explicar de onde veio, não é isso? Não, mas quanto mais privacidade, melhor, né? Depende. Porque esse negócio sem origem, os caras não vão aceitar na Suíça pra você comprar residência, né? Eu acho que é a mesma coisa da arma. Tem vantagem de ter arma formal e informal, não é isso? Não tem, não? Não, mas você preferia ter todas as armas... Você preferia estar cheio de arma ilegal em casa ou ter uma legal? Hein? Não, eu acho que era bom ter uma em casa, né? Lógico, não é isso ou não? Hein? Tem situações que é melhor ter um e outro, não é isso ou não? Hein? Os dois, né, de preferência. Não, mas nem se... Tem situações que é melhor só ter um. Você vai pro aeroporto viajar, você tem que ter uma arma legal, não é isso ou não? Não dá pra levar as duas, né? Não, é isso, é. Tem situações que é melhor só ter uma. Tem uma blitz, você tem a melhor só ter uma arma legal, não é isso ou não? Hein? Busque a preissão na sua casa, a melhor você achar uma arma legal, não é isso ou não? Antes de ler o superchat aqui do Márcio Luz, você viu aquela... A policial aí que tava de folga? Você viu, não? Esse vídeo aí, aqui de São Paulo. Aqui na Bahia, o teste físico da mulher é 10 vezes mais fácil que o do homem. Vai passar tudo mulher agora na Polícia Civil da Bahia. O teste da PM, a prova da PM, perguntava como era o nome do travesti com pênis que ganhou o Grêmio. Isso foi uma questão, porra, isso foi uma questão de... De como é o nome? De... O travesti não. Como é o nome do trânsito que ganhou o Grêmio. Isso é prova agora porque era ser policial na Bahia, bicho, da PM. Rapaz, acabou. Pô, esse negócio de prova física desmoralizada, só vai entrar gente sem vocação. Agora, a mulher... Eu vou dizer que a mulher tá errada. Qualquer coisa que ela fizesse, ela ia ser punida, não é isso? Hein? Ela fez errado em chutar o cara? Você tá armado, chega aí perto de você, você vai deixar o cara encostar em sua arma? Hein? Hein? Não, eu digo... O engraçado é que depois ela saiu da folga pra prender o cara, ela já não tava mais de folga, né? O quê? Aí... Porque ela tava de folga, ela não podia se meter. Mas aí, quando o cara reclamou, ela falou, ó, acabou a folga, agora eu vou te prender pro desacato. Ela saiu da folga rapidinho, né? Mudou de personagem. Quem foi que reclamou? Não entendi. Não, tinha um cara filmando. Aí, quando acabou toda a história, o cara foi lá filmando, você não viu? Falou, porra, você não serve pra nada, hein, meu? Você tava parado aí e não fez nada. Ela falou, vou te prender agora pro desacato. Aí, já saiu da folga. Ela tinha que te responder, e você não é homem não? O que você fez? Eu sou mulher e você é homem ou não é? Ih, o cara é um jornalista do PSOL lá. Pois é. Que tava filmando. Pois é. É, vamos lá, ó. Março. Mas ele queria que a mulher fizesse o quê? Hã? Que atirasse no cara? O que que ela queria que a mulher fizesse? Ela pegou aquele moleque, o bandidinho, ela podia ter preso. Tava preso, ela só prendeu o moleque lá, cara. E apresentar na delegacia isso? Queria que ele deitasse no chão e algemasse o cara? Era só isso. Ela só era... Mas o cara do PSOL queria isso? Não, o outro cara já ia fazer isso, que provavelmente era a polícia também. Bom, vamos lá. Márcio Luz, Renatão, e a sazonalidade de fim de ano do... Não, de fim de ano do Bitcoin, em relação ao dólar no fim de ano. Se repetir, vai ter... O problema é esse. Se ela não testemunhou o roubo e ela fizesse a algemação do cara, ela ia presa por a bolsa de autoridade, não é isso? Não, mas tava todo mundo ali, viram ali? Ela viu, ela viu tudo ali, né? É isso, acho que você não viu esse vídeo aí. Não, eu vi a parte dela chutando o cara. Eu vi que ela chutou o cara, não é isso? Não, eu vi a história inteira. Ela tava lá parada faz mó tempão, tá rolando um negócio e ela tá ali de migué, entendeu? Querendo que ninguém olhe ela ali. Rapaz, nesse caso eu mandava pra fora da polícia pra prevaricação. Aí eu botava pra fora. Se ela testemunhou, se tem prova que ela testemunhou o roubo e o cara pediu ajuda e ela não algemou o cara, ela devia ter dado o comando. Cara no chão, deite, deite, deite cara no chão, não é isso? Deite. Acabou, o cara deitava, ou não? Assistam àquele César Melo, que fez o debate aqui com você. Sim. Ele fez um vídeo react, cara. É de chorar de rir. Aquele jeito dele, falando lá, deu azar, deu azar. É isso, professor. A maioria dos policiais não tem vocação. A maioria das pessoas que são juízes não tem a mínima condição de ser juiz. MPF, eu não sei se 1% tem alguma condição de exercer o cargo. Defensoria pública no Brasil, são aparelhos militantes, não é isso? É isso. O cara vai investir num país desse? Ele tá financiando o quê? Se você não quiser ter suas mãos sujas de merda e sangue, desinvista nesse país. A única oposição real, não violenta, é desinvestir do país. E é a única coisa que você pode fazer pra salvar sua família, não é isso? E pra melhorar o regime. Porque o comunismo só acaba, o socialismo só acaba quando acaba o dinheiro dos otários que financiam isso, não é? Sim. Qual é a pergunta? Como é? Aí. Renatão. O Márcio Luz mandou aqui. E a sazonalidade de fim de ano do Bitcoin em relação ao dólar? Se, acho que é, se a sazonalidade se repetir, vai ter promoção de Bitcoin? Eu não conheço, infelizmente, Márcio, eu não conheço os regimes. Tem gente que tem tabelinha mensal, qual mês que o Bitcoin geralmente cai, sobe. Eu nem acompanho isso, eu não conheço não, velho. Existe sazonalidade, até a época, essa época do Halloween, até a época do Thanksgiving agora, de ação de graças, é a época que geralmente o Bitcoin bomba, não é isso? Eu não tenho conhecimento disso, não. Inclusive, isso pode ser profissional e autorrealizável, não é uma coisa que acontece, porque a maioria das pessoas acha que é, né? O ciclo que eu acompanho é o de quatro anos. Se estiver abaixo da média dos 200 dias, que é o Márcio Múltiplo, compre. Se estiver duas vezes acima do dobro da média dos 200 dias, tá na hora de começar a realizar devagarzinho na faixa de isenção, não é isso? Vamos lá. Outra do Márcio aqui. Quando descobriu que tudo hoje é concessão estatal, dinheiro, conta em banco, linha de celular, carro, imóvel, somente o Bitcoin hoje é uma propriedade privada real? Foi um processo gradual, mas eu entendi que o Estado era uma coisa ilegítima e que a gente não tinha nenhuma chance. Foi em 2013, quando a gente entendia o processo de juros negativo. que a inflação real, lendo as seis lições você consegue entender isso, que a inflação real aumenta da base monetária, no caso no Brasil, não vai ser abaixo de 20% com o Lula de maneira nenhuma, não é isso? E se você não tiver nenhum instrumento que faça a sua riqueza aumentar, em média, considerando todos os cenários, mais de 20% líquidos, descontado do seu trabalho e todos os riscos, você tá perdendo riqueza. Na hora que você compreender isso, você compreendeu que acabou. É um jogo fraudado, que os honestos não tem como ganhar. A bolsa de valores é uma rifa de rico, é perda variável e a renda fixa, que eles chamam de renda fixa, não tem renda nenhuma, é perda fixa. Porque eles imprimem 20% do dinheiro e vão lhe dar 10% ou 5%, 10% e ainda cobrar imposto sobre isso, né? É... Ô, tava demorando pra mim... Outra informação, outra coisa que se você perceber, outra informação, outro dado que se você conceber, você entende que nem seu próprio corpo não pertence a você, é o fato de ser proibido de você vender órgãos e sangue nesse país. Seu corpo não é seu. O governo, pessoas precisando de sangue, o governo proíbe você vender seu sangue por por causa do lobby daquele aidético lá, como é o nome do aidético, que os caras botam no... como se fosse um cara de maior valor do mundo, não é isso? O aidético do Betinho. Pois é, o cara fez o lobby de proibir venda de sangue órgãos. Hoje em dia, ama de leite. Você contratar uma mulher pra dar leite com peito pra seu filho é crime no Brasil. É proibido. Que porra é essa? Que país é esse? Os Estados Unidos é uma pauta relevante de exportação sangue, né? Um monte de países da Europa comprando, né? Pra se dar o luxo de proibir o escravo de vender o próprio sangue, né? Não, os Estados Unidos é um negócio gigantesco. Como? Os Estados Unidos tiram uma grana enorme isso aí. Não podia no Brasil... Nem isso o Bolsonaro não liberalizou. Venda de sangue e leite, bicho. Nem isso. Era uma coisa que podia ser uma renda absurda pra pessoa realmente necessitada, não é isso?